E a corrida mais gostosa do Brasil aconteceu domingo passado. Uma festa maravilhosa que os mais de 7 mil competidores abrilhantaram com muito suor e determinação. Confira agora a cobertura especial que o Destaque Empresarial fez na prova. A 23ª 10 Milhas Garoto bateu o recorde de inscrições este ano. Foram mais de 7 mil atletas que tornaram essa prova ainda mais bonita. A animação foi garantida pelas figuras que todos os anos comparecem à prova. Essa é muito boa, porque você faz ela tranquila, só tem aquela ponte. Mas aquela ponte ali é um reforço que dá na junta da gente, para depois deixar na banguela e, ó, ficar mula. Foram mais de 16 quilômetros em um trajeto que passa por diversos pontos turísticos do Espírito Santo. O suor, a determinação e a força de vontade de cada atleta fizeram a diferença para que cada um pudesse completar a prova. E aqui na corrida mais gostosa do Brasil, a gente encontra histórias emocionantes. O Abel, ele veio de Fortaleza para participar da competição. O que você achou do Espírito Santo e das 10 Milhas Garoto? As 10 Milhas é muito organizada, a categoria cadeirante vem valorizar o esforço do atleta cadeirante. No Brasil, geralmente, as corridas de rua não têm premiação e aqui a premiação está ótima, está de parabéns. Vim de Fortaleza, gastei 1.200 com passagem, mas valeu a pena. E o visual, você gostou do visual de todo o percurso? O visual do percurso, das pessoas, está ótimo. Está de parabéns, Espírito Santo. Está de parabéns e a Chocolate Garoto pela organização do evento. E o Giovanni dos Santos foi o primeiro brasileiro a cruzar a linha de chegada. Giovanni, como foi para você participar dessa prova e se ela realmente é a mais gostosa do Brasil? Sim, com certeza. Essa prova vem crescendo cada vez mais. O organizador dela está de parabéns, porque o público fica aplaudindo a gente o tempo todo na rua. E isso aí é um motivo que a gente vem ter tempo. A gente está cada vez mais correndo mais forte, acompanhando os quenianos, que a gente sabe que os homens são bons, mas a gente vem trabalhando para estar disputando com eles de igual por igual. Então, acho que é uma das provas mais gostosas do Brasil de correr. Espero, se Deus quiser, ano que vem vencer essa prova. E para essa prova acontecer, muita gente trabalhou duro para realizar a prova mais gostosa do Brasil. Ao meu lado, o André Barros, que é gerente de marketing da Chocolate Garoto. Finalmente a prova chegou e está sendo sucesso, né André? É verdade. Para nós é um grande prazer chegar nesse momento. A gente está na maior prova das 10 milhas. A gente chegou a mais de 7 mil atletas participantes, é um recorde. As inscrições terminaram duas semanas antes da data. Então, tudo indica que ano que vem a gente vai bater outro recorde, talvez chegando aí a 8 mil atletas. E para nós isso é um grande orgulho, é um motivo de muita alegria. Todo mundo é unânime de dizer, a organização dessa festa, não existe uma corrida com uma organização tão grande. É muito trabalho? É muito trabalho, sim. É a participação de muita gente. Mais de 500 colaboradores da Garoto são voluntários nessa prova. Além disso, a gente tem o apoio de muita gente da sociedade. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Exército, a Marinha. Nossos patrocinadores, o Banco Santander e a Unimed. A própria população que apoia os atletas e motiva eles desde a largada até a chegada. São muitos detalhes, mas que a motivação e a alegria fazem acontecer. E sem contar que essa prova, além de ser organizada, além de ser a mais gostosa do Brasil, ela conta com um visual espetacular, porque a vista da terceira ponte não existe igual. Olha, o que a maioria dos atletas nos comenta é que essa é uma das provas mais bonitas do Brasil. Seja cruzando a terceira ponte, a Praia da Costa, a largada em Vitória. São trechos muito bonitos. E realmente os atletas curtem a prova, curtem o visual e curtem esse clima que só o Capixaba tem a oferecer. André, muito obrigada. A gente aqui do Destaque Empresarial, a gente quer agradecer, quer parabenizar a Garoto por essa festa tão bonita, por essa corrida que é tão gostosa. Eu já participei, realmente. É uma sensação muito boa, mas agora eu quero aproveitar e deixar um espaço aberto para que você mande um recado para todos os competidores que estão nos assistindo em casa, que correram a prova e principalmente para a torcida Capixaba, que vibrou muito durante o percurso. Olha, eu queria agradecer a todos vocês que participaram. A gente vai abrir, a gente já está com a nossa fanpage no Facebook. Entrem lá, compartilhem suas experiências, contem para a gente o que vocês gostaram, o que não gostaram, porque a gente quer fazer uma 10 milhas cada vez melhor. Então, 2013 está logo ali. A gente espera vocês de novo para quebrar mais uma vez um recorde de participação. Muito obrigado a todos. A gente espera vocês de novo para quebrar mais uma vez um recorde de participação.